Meu primeiro amor Segunda, uma nova fase começa em Velho Chico Desde o início eu sabia que não ia ser fácil ficar ao lado de Santo Nossas famílias viviam em guerra Acho que o ódio que Santo sentia pelo meu pai Foi o maior que o amor que ele sentia por mim Santo sumiu, me abandonou e eu não tive escolha Segui o caminho que minha família escolheu pra mim E agora tantos anos depois Estou de volta a Grotas do São Francisco ao lado do meu marido Carlos Eduardo Agora foi só andar por essas terras de novo Que as lembranças do passado ganharam vida Cedo ou tarde eu vou me reencontrar com o Santo Saudade que eu sinto Segunda, uma nova fase começa em Velho Chico